Olá, cinéfilos de plantão! Então, a animação transita por vários estilos e suportes, inclusive nos games. Vocês estão vendo aqui que eu estou todo paramentado aqui para fazer uma captura de movimento para mostrar um pouquinho de como que isso funciona dentro dos games. Não sei se vocês sabem que desde 2007 o faturamento da indústria dos videogames é superior ao de Hollywood. Então não é exagero afirmar que a indústria dos videogames é hoje o maior entretenimento mundial. Bom, a animação faz parte do game ir para frente. Ela faz parte da narrativa, da mecânica do jogo e também do design. Então nós vemos aí uma evolução muito grande da animação ao longo das décadas dos games. Você pega os games primeiros, onde a parte da tecnologia, a quantidade de processamento era mais baixa. Então você tem um ajuste dessa animação para que pudesse o game andar para frente, para que pudesse ter uma história. A animação é muito parecida com aquele quadro do Homem Descendo a Escada, do Duchamp, que você tem várias pernas, vários braços. Ou então mesmo a pré-histórica, que você tem essa forma de representar um corpo em movimento, que é um quadro parado, mas com várias repetições da posição dos braços e das pernas. Então você pega lá os primeiros Mários, os primeiros jogos de animação, você vê que a perna, por exemplo, não faz nenhum movimento completo. Ela vai só até metade, volta, e assim ele vai se movimentando em um acordo mesmo com o jogador, você considera aquilo normal, é até bastante interessante. E aí você vai tendo uma evolução dessa animação, uma maior sofisticação. A animação não é trivial, em qualquer situação, seja para cinema, você vê aí desde a invenção do cinematógrafo até o primeiro filme de animação, foram quase 20 anos, e 20 anos de pesquisa, porque eles tentaram fazer de alguma maneira factível e não conseguia, por não ter a tecnologia e não ter a forma de realmente expressar. Então, a mesma coisa com relação aos jogos. Você tem os jogos inicialmente, com umas animações bem rudimentares, e aí várias formas de tentar introduzir as animações nos jogos. O Príncipe da Pérsia foi feito, inclusive, com rotoscopia, que com rotoscopia é você gravar uma cena e depois copiar, quadro a quadro, como é que foi feita essa animação. Então, o Príncipe da Pérsia é um exemplo clássico, e vários outros que usaram a rotoscopia, que foi também uma técnica utilizada lá na década de 20 do século passado, para animação. E aí você também tem várias filmagens de live action mesmo, né? Você tem, por exemplo, o Mortal Kombat, que é um grande exemplo, né? Que você tem a animação, mas a animação do corpo, mas o rosto e algumas das posições são todas baseadas em filmagem de ações reais, né? E depois começa o 3D propriamente, né? Que é ali, final dos anos 90, né? Que o 3D entra mesmo dentro da linguagem dos jogos, né? Como um recurso de design mesmo, né? E com isso, você tem aí uma explosão de animações mais bem elaboradas. Withdraw or feel the wrath of Earthrealms protector! Com a qualidade dos jogos crescendo cada vez mais, é inegável perceber uma aproximação entre as duas linguagens. A linguagem dos games e a linguagem dos filmes. O apuro técnico e visual e narrativo de alguns jogos tem se tornado tão grande que eles realmente se parecem com filmes. Inclusive, posicionamento de câmera, né? A questão da profundidade de campo, né? Isso, para mim, é uma coisa muito interessante de notar, porque a profundidade de campo não existia, né? Era tudo a imagem chapada, né? Você não tinha o desfoque no fundo, né? E agora você já tem essa coisa introduzida nos jogos, né? Então, de acordo com o tipo de lente, né? Da câmera sintética lá do jogo, né? Que está sendo usada. Você tem, então, essa profundidade de campo menor, né? Com o desfoque do fundo, né? Que se aproxima muito da própria imagem do cinema, né? Os recursos, né? Utilizados no cinema são utilizados nos jogos também. E toda essa evolução de mais de 100 anos, né? Do cinema é incorporada dentro do jogo, né? A própria mecânica, né? Fica um pouco mais realista, né? E o visual mesmo, né? Então, isso tudo permitido por essa evolução, né? Então, dentro do próprio jogo, dos jogos, né? Você tem pessoal de cinema, né? É um aprendizado mútuo, na verdade, né? Nessas últimas gerações de consoles, você tem uma parte do jogo que é cinematográfica, que são as chamadas cutscenes, né? Que é entre um nível e outro. Você tem ali a interrupção do jogo e entra uma história, né? Que, na verdade, é pré-renderizada, né? Ela é feita como o cinema, propriamente. Então, você tem uma qualidade de imagem impressionante, né? E com todos os recursos, né? De posicionamento de câmera, de movimento de câmera, que o cinema utiliza, né? E que agora vai ser mais naturalmente incorporado por causa dessa qualidade que vai ser atingida aí e que está sendo atingida, e cada dia mais a gente vê acontecendo. Bom, então é isso. Se você quiser conferir esse e outros conteúdos do Cinematógrafo, não deixe de acessar as nossas redes sociais. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e... Vida longa ao cinema! 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 Vida longa ao cinema!